Esta programação pode causar danos ao seu cérebro. É... Desculpa, eu estava no Lago aqui. É... É... Que vergonha, deixa eu guardar isso. Fala, Bruninho e tudo bem, beleza? Mais um vídeo aí do canal e é isso aí, rapaz. É exatamente o que eu vou passar pra vocês aí, o novo aplicativo que está tendo aí. Sim, eu admito. Por culpa dele que eu não estava fazendo mais vídeos pro canal. Meu Wills, cara, que aplicativo viciante do cara. É isso mesmo, isso aí que vocês viram aí. O Lago, que deve estar aparecendo em algum canto da tela, ele está aparecendo aqui, talvez ele já está aparecendo aqui, talvez ali, talvez ali. Eu não sei o certo. Mas esse aplicativo, o desgraça viciante do caramba. Eu não estava fazendo mais vídeos do canal porque, infelizmente, é aquela situação. É o aplicativo viciou porque, além de ter os joguinhos que ainda aparecem pra vocês aí, além de ter os jogos, tem esses joguinhos divertidos aí que você passa, joga com pessoas reais, já está jogando com pessoas reais. Mas, meu irmão, o mais recente que colocaram aí, a sala de bate-papo. Qual sala de bate-papo tem aí? Tem sala de bate-papo pra mim maior de 18 anos, mas sala de bate-papo pra criança, que é só pra ficar jogando joguinhos. Cara, o negócio é viciante mesmo. Depois que eu comecei a jogar isso aí, eu esqueci o Instagram, esqueci o WhatsApp, esqueci o Facebook. Minha vida virou o Lago, cara. Eu tenho que parar com isso, voltar a fazer vídeo pro canal aí. Mas fica a dica aí pra vocês, o Lago, o novo aplicativo de interação aí. Depois que você começar a jogar essa desgraça aí, você vai ficar viciado. Tem até parente da igreja, cara. O pessoal cria o grupo lá só pra gente ficar cantando, pra ficar cantando música da igreja. Tem gente que fica passando, que abre a sala do canal lá só pra poder ficar pregando, pra poder estar passando culto e o caramba. Cara, é bom pra caramba o aplicativo. Depois que você conhecer ele, baixa aí. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês pra poder você estar baixando. O aplicativo é bom. Então é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Só não vou poder passar esse menino. Não tá aí pra vocês. O negócio é doido. Eu tenho que ir trabalhar também. Tô só, tá calor. Mas o meu nome tá vindo. Vai, vamos lá. Valeu. Tchau.